Música Após quatro meses de trabalho, a Câmara de Vitória apresentou o relatório final da CPI do Pó Preto. Os vereadores ouviram as empresas envolvidas, ONGs, órgãos ambientais e a sociedade em geral. A principal conclusão do relatório é de que as empresas da Ponta de Tubarão são responsáveis pelo Pó Preto, que atormenta os moradores da Grande Vitória. Estruturação dos órgãos fiscalizadores, ter material que realmente dê condições, melhores condições de trabalho. Eu acho que isso é importante para que possa ter uma qualidade melhor para fiscalizar as empresas poluidoras. Vejo também que o aumento das multas é considero importante. Recentemente nós fizemos uma multa no valor de 220 mil reais, mas entendemos que ainda é pouco pelo tamanho da empresa, pelo que ela arrecada e pelo que ela contamina o ar de Vitória. O tempo da construção civil na cidade de Vitória já passou. Nós vivemos aí há cinco anos atrás, sete anos atrás, o chamado boom imobiliário na cidade de Vitória e na região. Você percebe que hoje nós não temos essas grandes construções ao redor da cidade. Mas o Pó Preto continua. O Pó Preto, independente da questão imobiliária, da questão propriamente dos carros, ele continua na cidade, visto a olho nu, está em todas as casas, em todos os lugares da cidade de Vitória. Sobre a questão também dos automóveis, a gente percebe, por exemplo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, as grandes capitais, Belo Horizonte do nosso país, dificilmente você consegue encontrar aquele mesmo pó que é semelhante ao Pó Preto que nós identificamos aqui na cidade. Se você ir até as empresas e adquirir um copinho daquele pó e você for na tua casa, você vai perceber a semelhança de um material com o outro. Você não precisa ser especialista para dizer que as semelhanças são iguais, são realmente idênticas e você acaba confirmando que é o mesmo material. É nítido hoje que as empresas poluem e a gente quer tirar o título de Vitória, capital do pó preto do nosso país. Um fato importante, durante a CPI, foi a multa, como o senhor citou, à mineradora Vale. Como que isso aconteceu? De que maneira a Câmara participou desse processo? A CPI, como ela foi muito atuante nesses quatro meses, enquanto ela estava ali aberta, ouvindo a sociedade de uma forma geral, a CPI foi lá, foi lá fiscalizar, os vereadores estiveram lá presente e nós constatamos aquele material que vinha da empresa Vale. Então, sim, imediatamente a CPI ordenou a multa e, assim, considero, como eu acabei de falar, até um valor baixo, irrisório, pelo tamanho mesmo da empresa. E a gente, mesmo sendo leico, a gente conseguiu observar, e numa vez, por exemplo, em Alto Mar, e conseguimos identificar que a empresa Vale poluía. Esse relatório nós mandamos para o IEMA, para o Condema, enviamos para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ministério Público. Então, assim, nós contamos agora, né, o Ministério Público é um órgão que tem toda a nossa credibilidade, eu acho que a cidade confia nessa entidade. E, assim, então a gente entrega para eles, fiscalizando tudo aquilo que a gente produziu nesses quatro meses. Então, a gente espera que realmente os órgãos realmente levem esse resultado, fiscalizem, porque a cidade quer respirar, né?